Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. Mais um vídeo não, esse é o primeiro vídeo do canal. E estamos aqui, eu tô trazendo pra vocês o famoso Counter Strike aí. E vamos jogar uma partida aí pra vocês verem. Como a galera é bem louca aí. Vamos tentar jogar um comp aqui galera. Mirage, Inferno, Overpass, Cuberstone, Train, Dash 2. Esse mapa tá bom, vambora. Vambora, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui nesse mapa. Galera, não sou muito bom. Já avisando pra vocês aí. Mas vamos sempre buscar o ouro, né não? Fazendo MD10 ainda, peguei o PCSG, eu tô recente. Tô criando um canal de gameplay aí. Senhor! Não! Tô criando um canal de gameplay aí, porque... Enquanto eu jogo, eu vou gravando pra vocês aí, tem nada pra fazer mesmo. Ah, outra coisa. Eu quero que vocês recomendem jogos pra mim tá jogando aí. Tô trazendo pra vocês. Possui o Xbox One também, onde é que eu posso tá fazendo streaming com o PC e posso tá gravando na tela também, provavelmente. Tem vários jogos lá, tem um Dark Souls, pra vocês gostarem. Tem um PUBG lá. Tem um Fortnite no PC e lá. Diablo eu tenho lá também. Aí vai de gosto, né galera. Mas enquanto... Foda é achar partida pra você ver. Cinco mil players jogando, eu não acho uma partida pra mim. É foda. Tem duas caixinhas aí. E uma galha e o AR. Que eu acho bem bonita. O que? Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá pra ver se acho uma competitiva aqui. Oh, achamos uma competitiva hein galera. Bora lá. Vamos ver o mapa que vai cair, tomara que a gente tenha um pouco de sorte aí, não foi muito bom, that's wrong, vambora, miragem, é o mapa que eu não estou muito bem acostumado ainda, estou treinando, mas vamos ver isso aí, vamos continuar aqui embaixo, pegar uma galha aqui e ver que pega, vamos vir por aqui, olha, os caras devem estar aqui, olha, tomei um tiro de alpa aí, o alpa é foda, muito estranho isso aí, os caras dando um tiro e matando, muito comum de acontecer não, isso aí está estranho, um de alpa também aqui, no fundo. Ó, não estou muito bom não, estou falando com vocês aí, jogo bem pouco esse jogo, não, está agitado, olha só, os caras só da hs, como é que pode, como pode uma coisa desta? Nossa, eu já começo amanhã com um cheat já, ô beleza, tipo eu, né, cabecinha, da onde, velho, vou começar amanhã com um cheat é foda, sério, já está rolando cheat de manhã, velho, é, você imagina então, daqui a um tempo, haha, vamos para o B lá, vamos fazer um aí, o B vai um A, só para assustar os caras lá, o cara foi configurar, está muito forte, vocês podem estar vendo aqui meu time, vai foda, mano, os caras que cheitam nunca deixa perfil público, né, coloca lá, porque eu privado, dá o prazer de te chamei de cheat não, pô, dá o prazer não, nós vamos ficar falando e tal, é, não dá prazer não, vamos jogar caladinho mesmo aqui na nossa, deixa os caras usarem lá, está de boa, dá prazer pra eles não. É, pra você ficar xingando, não. Se os caras não ficavam perdendo as patentes mesmo, é, vai perder, não adianta nada ele subir até aqui, e pior, se ele jogou três partidas e não subiu nenhuma, mesmo se ele subiu uma depois, ele vai perder a uma que ele subiu. Bora. Bora, 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 bora. Ah, olha isso aí. Pegue planta, pegue planta. Vamos cuidar da barraca aí, ó. Tem um barraca. Boa. Começamos bem aí com o time, eu joguei mal, pô, caralho, já de uma vez. Isso. Mesmo esquema, vambora. Vou passar o umpe ior, amarelo. O cara roubou minha max serve. Nossa foi maior cadê? Cadê eu sim? Eu não posso ficar com ela, a umpa é mais poderosa, a cusp. Show. Ó, susto velho. Tô indo pro B aí pra onde tá. 73 aí do lado, ó. E o outro? E a bomba. E a bomba. Ó, minha sensibilidade tá horrível velho. Caramba, configurou esse bagulho aí. Meu Deus. Agora melhorou. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O palácio. NICE SMOKE CT, CT Jango, Jango Tô meio da fissa aí, ó O Jango eu tenho Jango, Jango Boa time, tamo jogando bem Aí ó, nosso time tá dominando aqui Por enquanto, tamo jogando bem Coitado, cara, tomou uma pep parada Ah, de novo? Agora Smokin, né? Agora Smokin, né? Smokin ali, que é onde fica Tem que ser Jango e liga Eu vou rato Tem na bomba Tem Jango Ó, tem MCT Tem Jango Janelão, menos 80 Jango, Jango Liga o KV, né? Tá aqui ó, no L Tá aqui ó, no L Boa Saiu 2 do time dele, come ele Boa Saiu 2 do time desse Bombei agora? Ah, vamos lá de novo Ah, de novo, bora Também que eu soubesse que eu dei varado no card Saiu 2 do time deles, eles tem 2 bot Ela até pela desistiu Pó vim, pó vim Música Música Amor Gargosi Caiu 1,2, 3,4,5,6,6,6,6,6,6mm Morreu já O CT tem Vou vazar, vou vazar Pega AWP pra mim alguém Aceita a valsa ai, aceita a valsa E aí Pelo visto o jogo já ta ganha, galera Não joguei muito bem, mas faz parte Mas vamos continuar ai, tentando Ta rolando AWP oi tem dois alps ah é aquela bola que eu te digo no cara ali varado no headshot, cara isso bê 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 bora 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 rushar meme, só vem rato tem rato pô vem bomba olha rato eu tava olhando nossa rato 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 raro rato 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 Vou pegar o tapete Tem op tapete Ou é Tem aqui, tem aqui Mercado Que é isso, o time tá vacilando Um voltou aí Um ferro assim Começamos a ideia de cair Tava mais certo, pelo amor de Deus Os caras tem alguma coisa, os caras já vem mirar Sem chorar, galera, vambora Não vai mei não, morreu duas pessoas mei Não sei pra que mei, mano Bora Os caras não foram não Os caras não foram não Os caras estão jogando muito errado Atrás tem Caverna Bata na aposta que ele tá te esperando Cara, eu não entendi, cara O que que esse laranja tá fazendo, velho O cara passou por ele e matou todo mundo pelas costas Mas fala que ele não vai no shift, né O cara já deve ter te escutado Jesus O cara é ruim mesmo É louco, que mosca, velho Ai, entra B, vamos entrar B comendo Entra B, sem parar, sem parar Os caras estão de AWP agora Não vai conseguir chegar no B, velho Eu acho que consegue Tá bom, então Vai andar aqui na One Boat também Parado na frente do caralho Strava primeiro Sem van aí, ó Vai, mano Ruja pra cima do cara Tô com uma bomba Morreu um por um É isso aí Tá vindo tapete Tapete Costa Hum, cercaram Jesus escutou O que tá faltando Noi, mano A gente tá morrendo Três caras Praticamente Tudo mesmo caro Entendeu Bora esperar um pouco Vocês tão rushando Tomando Noi Nois Que rusha Você acha que o cara mesmo Tá preocupado, né Sim Eles tão rushando Que esperto Costa aí Eles tão rushando Eles tão rushando Nossa, mano O cara tá atrás de arma Tem um no palácio Cuidado aí Vocês já morreram? Vai, vai, o laranja Faz a frente Pega a bomba Puxa É Medo Não tem o que fazer Porque ele fica parado Na frente Ao invés dele tentar Ficar strafando Contra do WP Não Ele vai Fica parado No meio Do bom Não sei nem qual é a minha cor, qual que é a minha cor? Se vocês falarem eu nem vou saber. Ele dá a cara lá pelo tambor. Pra que shift? Já sabe o que tá aqui. Palácio, vai ao mercado. Tem L também. Vou rir. Tá no L, não. Vem embaixo. Vem embaixo. 2 mil. E você tava com a cara onde? Mano, vocês tão preocupados em plantar bomba? Tem 2 olhando o cara plantar bomba e eu lá se ferrando no mercado segurando 2. O cara rushando, 2 rushando em mim e 2 lá parado olhando o cara da bomba. Vamos ver como é. A estação tá foda hein galera. Vocês tão vendo isso aí? Vamos lá, vamos lá. Vocês insistem no B né cara? A não tá dando certo. Vai no shift velho. Vai no shift velho. Tem cabecinha amarela. Tem um cabecinha amarela. Cê não falou que era A? Cês não disse que ia entrar A? Cês não disse que ia entrar A? Cê não disse que ia entrar A? Cadê os cara do A? Nossa, que time ruim Mano, você não falou que ia entrar? Ah, você não foi todo mundo Eu entrei A, velho Você não viu que eu morri, ô imbecil? Do jeito que você morreu, eu morri Porra, para de falar, mano Você fala demais, joga pouco, velho Ah, falou o cara negativado, né? Tá em último Ah, pau no cu que eu tô negativado Não adianta nada estar em primeiro Você não mata nada também Ah, não, mais que você Nossa, mano, matou 9, morreu 10 Calou, positivão Saber fazer conta, não, imbecil Fabizão Vai, ô Vai, ô Vai, ô, patente, vai, vai, joga Vai, vai, ô, trouxa Mutado aí já, né? Ante jogo, já toma um banho Pode banir, filho, eu tenho 3 contas Eu jogo um nas outras, filho É O nome é assim mesmo Tem 3 contas e eu não jogo nenhuma da boa É, meu Fala demais, mano Nenhuma das 3 é boa, pelo amor deus Você é ruim, hein, moleque Pelo amor deus Cala a boca, ô idiota Vai, se fuder, ó Olha a boa, chefe Tá ruim, moleque É, agora eu conseguiu perder pro laranja, hein Conseguiu perder pro laranja, hein Conseguiu perder pro laranja, hein Tamo ganhando Agora começou a perder e fica falando bosta aí Vai se fuder, vai Se fuder, vai Falou bonzão Joga pra caralho Nossa, mano Cê tá perdidão aí, mano De entrada B lá Nossa, que e aí A parede nem a gente não, velho Tá me acompanhando, filho Ah, cê tá morto, né Cê tem ele Pelo menos eu vou perder a conta, né Nem eu, filho E ó, se eu perder a conta eu compro outra, filho Dinheiro aqui não é problema não, querido Não sou pobre igual você não, tio Nossa, falou o ricão, falou o ricão, né Deve ser um poço Tá no ele, hein Mas, devo ser pobre, meu Bota a cara não, bota a cara não Boa Morreu? Ah, cê escreveu pros caras lá do mercado Ah, entendi Joga no time deles, ó, imbecil Tô um pouco se fudendo Vai perder agora Tô um pouco de batente pra aprender aí, ó Como é que mudou? Só clicar lá no perfil e botar Já mutei, já Nem perdi meu tempo Nossa, que ideia tinha que expulsar Não, vou mutar os Let's go, let's go Tem, larga, tô com o buraco aqui, ó Tem, larga, tô com o buraco aqui, ó Volta, mano, acho que é melhor Tchooey Cabecinha L, vai cair aí, vai cair aí Tem B aí Pô, ele tá de alto, mirada Não, não dá mais tempo não, olha o tempo É, não tinha visto não Demorou demais fazer a entrada Tem que escolher um bomb e entrar Oh, fumo Caralho, pão de faca de Ó Pô, remoto aqui Pô, no cu Mano, a opa é fácil, né É, só fica fácil o jogo, né Atrás, cobit Tem um cara atrás de você Tá, pô, ele Qual é, Rick, aí cê tá me tirando Um cara atrás de você Pô, ele vai... Pô, ele vai... Um cara atrás de você 3B, 2A, ou vice-versa. Melhor 3A. Vou pro item. Acho que tão bem. Morre não, morre. Tô indo. Mano, nunca, aprende uma coisa, nunca os caras vaziar. Só o mesmo prata que vazia. Foda. Mercado tem, mercado tem. Boa, valeu. Deixa eu ficar... É... 3A, 1A. Tem ninguém aqui não. 2A. 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 3A. 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 Ah, fica difícil, né, velho? Os caras me ajudam. 3A. 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 Eu vou meio. 3A. Só mais um... 3A. 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 4A. 4A. 5A. 5A. 2A. 5A. 5A. 4A. 5A. 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 6A. É ele, treine para o B. Treine para o L. Vou te encostar. Eu acho que dá a dor na volta. Essa é a tática 3B, recuado. E aí fica melhor se ficar recuadrando o B, o back para o A fica mais rápido. Só que se os caras caí dentro do bomba, você tá ligado que ele não domina de volta, né? Tem nada. Porra, ele ficou doido. Vou sair daqui porque eu vou dar um tiro nesse laranja, velho. Tem palácio aqui. Tem mais palácio não. Só fica recuado, eles tem que... Vou ficar esperando eles aqui. Pega o cara aqui, ó. Pega o cara. Boa, boa, boa. Costa, costa. Carroça, carroça. Carroça e rato, carroça e rato. Flashbine. Onde fica essa band? Tem meio, meio. Indo pro L. Pega aí, pega laranja, pega ele. Tá miado, tá miado. Vem pra cá, verde. Vem pra cá. Tô dando a volta, peraí. Corre. No meio. Ótimo tá meio. Bomba bem. Vem, bomba. Olha o tempo, dá cara não, porra. Mano, esse moleque tá meio estranho, mano. Eu não tinha escutado o moleque lá. Ele já virou já. Vou ao palácio de novo. Palácio de ninguém não. Tem palácio. Tem palácio. Tem meio, tem meio. Eu sou que cor, mano? Eu falei que eu tô bugado. Beleza. Tem meio. Tem meio. Tem meio do palácio. Tem meio do palácio. WP. Não tá cara. Tem pé nosso. Quem tem que... Bomba aqui, bomba aqui. Bomba aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. O palácio tem. Tetris, costa. Boa. E aí? Tô pegando a placa. Olha o palácio. Palácio. Ruxa! Ruxa, ruxa nele. Teve, P90, mano. Tem, P90, mano. Tô tropfag porque eu não tenho dano a f... Tem que dar cara, P90. Ai, claro, pô mo... Hehehe Vou pra lá de novo Beleza Meio aqui Meio WP Da pra ver B passou B Tô indo Voltei Tô indo pelo mercado Forest Meio Meio Vai ter dois Boa Tapete Boa É só ficar recuado viu Deu back e já Se ficar rushado aí toma na cara e não dá bem Boa de novo palácio Tomei Partida grande galera Tá vendo aí Jogando mal pra caralho Faz parte Tomei Tomei Tomem Esmolcaro Liga 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 Foi explosão raro Explosão rato. Tem tapete. Tem uns parmeados. Tem tapete laranja. Tudo meio, tudo meio. Não, não, tem tapete. Esco... Então volta e guarda. Meio tem ainda. Meio tem. Não dá cara, não dá cara. Desce o rato. Não dá cara laranja. Volta. Fica alguém. Fica na B. Fica na B. Tudo meio ainda. Não dá cara, não. O amarelo. Recua mais, mano. Você vai... É aqui, ó. Tapete. Boa. Boa. Boa, tá bom. Vamos pra cadeira, eu acho. Vamos pra cadeira, o roxo. Tapete, tapete. Tapete. Tamo chegando. Vamos comer o rabo dele. Cheguei, cheguei, cheguei. Boa. 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 E aí galera, você volta pro xadrez, olha lá, os caras zoando. Olha os caras zoando. Cuidado. Tem a WP meio. Tô caverna cuidando. Será a questão B? B. Só tem um, a gente só viu um B. Porra, tô na base deles. 2B. Vou tentar pegar as costas. Tem, tem... Desconfio desse moleque. Sinceramente. E ele é CK aí mano, sei lá, meio estranho. Oxeu. Tem um. O outro sai ó. Não vou. Ainda tem 3. Pois é, muita gente mano, não sei se eu vou aguentar não. Fala. Quer tentar dar a volta, mas não vai dar tempo não. Pega o corre dele. Vai, ele vai correr aí, vai ficar aí. Nossa. Nossa, você também é inteligente né. Recuado, recuado. Fiquei avançado. Ele também na c... Drop aí, over. Drop a 1P aí, sei lá, qualquer coisa. Cadê, quem que é? Sou eu, sou o verde? Aqui ó. Aqui ó. Não drop a M4 não, pode ser a MP7 mesmo. Valeu. Cadê a MP4? Tá aqui. Pode ser. Já sabemos que tem um WP meio. É só mirar onde é que eles tem que... Opa, bomba, bomba. Fora lá Angel, bomba. Vai, vai, vai pelo CT, vai pelo... Guarda o LIGO, guarda o LIGO. Guarda o LIGO, guarda o LIGO. Tá mirado aí, quem é que tá aí? Cuidado com a LIGO. Cuidado com o palácio. Vai, pegou aí ó, pegou eu nas costas aí. Eu não sei da onde foi, mas pegou eu nas costas. Tava CT. Matei já. Vai ficar, não sei da onde ele me pegou, mano. Pra me pegar na LIGO, ele pegou dentro do... Tá... Sanduíche. Boa. Como o cara entrou dentro do bomb? Pelo... Meio, eu acho. Liga. Pela, não. Porque a liga que a gente tava guardando era eu. Acho que o cara deu o pé meio, passou, deu o pé meio e me pegou pelo coisa. Pelo janelão. O palácio. Meio. Meio nada. Meio nada. Meio nada. Menos 46 na van, ruxa não laranja. Volta, volta, espera o time. volta, é. Tem B? Ah, no bomb. Tem dois já. Tô indo. Que? Olha lá, mano, o cara tá esperando. Que? É, o SETO. Tá pro forest, com certeza. Espero que ele tá chegando. goleiro bruno ali no cantinho daquela divisa do L ali, ele ta ali ajuda o cara não dá tempo não, só do teu lado aqui mano eu vi eles só que eu fiquei cercado de novo já avisei pro amarelo ainda num rushar que tinha um do lado dele o cara fez o smoke pra ficar ali e o cara foi e passou tomou palácio drop ai Rick drop uma ump, pode ser ump valeu pela pena, serve também caverna ih palácio, invadiu vem de droga do que é? do que é? do que é? tá comendo isso quer que você está comendo? Boa! Palácio! É ruxar! Eu vou ruxar não, pô! Vou ficar só dando pressão lá! Tem... tem tapete, tem tapete! Cuida de nada, cuida de nada! Acho que eles estão indo bem, hein! Dá pezinho aqui pra mim! Tô indo! Tô indo! Vai, vai! Difuso! Difuso! Boa! 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 Recua! Dois meios! Dois meios! Dois meios! Não dá cara! Pega a ligação! Boa! 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 Calma aí, tô ocupado. Olha o janelão, olha o janelão. Recua, recua. Vem pra cá, aí. Vem lá. Dá cara não, time. Dá cara não. Passou L, passou L, passou L. Volta, volta, volta. Um passou L, um passou L. Tá entrando liga. Entrou um aí, morreu. Kabute. Meio, tá passando Liga. Ô rato. Tem um no meio. Tem um lá atrás na caixa. AWP. Pra mim, banga pra mim. Tem dois. Tomei. Tinha um firme, já subiu no... Ah, tinha outro meio, velho. Tinha outro lá atrás, lá no caminho de vinho. Porra. Subiu uma coisa. Tô Liga. Cuidado que eu vou voltar o janelão. O janelão. Tira a cara, o tempo é nosso. O tempo é nosso. Ele não vai dar tempo. Deu plantar. Que lá, mas tu vai salvar. Boa. Boa, nice. Nossa, ele voltou pra te pegar. Já era, perdeu o tempo. Da o drop pro cubit alguém, velho. Ninguém tem, não? Tem, mano. Tô gerado. Tô indo pra lá. Vai ter um meio, uma WP, né? B de novo? Tem. B, B, B. Tô indo. Foi B. Foi pelo L. Não pode ter pra ele. Ah, que isso? É, no B cês tem que botar pressão. Cês não tão ponhando pressão neles. Aí os cara entram, caiu dentro do bomba pra não retomar. É difícil, velho. É difícil. Tô indo pro... De novo. Dropa aí. Dropa aí. Comprar, rampa. Dropa. Agilidade. Eles devem rushar A, vem. Ou B de novo, sei lá. É B, é B. B de novo? Tá, caralho. Tô indo de novo. Porra. Vamos na manha. Tem quatro. Quatro contra quatro. Quatro contra... L. Bond, no canto? Acho que é. Alpi, no tapete. Pulem, Matheus. Ah, olha isso aí. Ah, nossa. L tem minhada. Boa, já, já. Cara dos caras, já. Valeu galera, por ter visto aí o vídeo. É nóis. Tchau.